Música Meu cadeiro da minha Música 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 Avermedia Brasil, placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista Usando o cupom LARAP Você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto Então Game Center Paulista Tudo para o seu console E o cupom LARAP Amigos, agora também inclui a World Mousepad Tudo que você precisar de mousepad Qualquer modelo, qualquer estilo Você vai encontrar aqui usando o cupom LARAP 10% de desconto Vou deixar todas as informações da loja O World Mousepad aqui na descrição Então é só chegar amigos Moralizar o procedimento E garantir o seu Com 10% de desconto Usando o cupom LARAP Fala aí E alcançado a bola de fogo lá Pô, o viado tá virado na porra E o calor tá de matar Para a esquerda Eita, bril Mísse aí, só pra... Cara, ele não perde nenhuma né É pra cá Eu ia vacilar Ai, quase... Cara, ódio é o que eu sinto por vocês Boa Que lindo Filha da puta Rapaz Obrigado Meu Deus do céu Perdiu O meu poder Não Os caras querem prejudicar o comunismo Pô, não fiz nada de... Rapaz Puta Que pariu Vai se fuder Porra Que que aconteceu aí Vitor Bora Bora Que pariu Véi Falou Porra Caralho Mamão Vamos se fuder Tudo contra mim Nessa porra Ah, filha da puta A porra da caixa Caralho Vai tomar no cu É o lado errado Quase Isso Pode cair tudo do lado Ninguém sabe pra quem tosta Nessa porra Eu sempre pensei Por que que os caras fazem Caralho Que genial Você, cara Ok Essa aí foi bem calculada Olha o ladrão Safado Toda hora Eu penso que é o ladrão Ao contrário Ok, dito Véi Se não fosse A porra Espanha de cola Não tinha fudido Meio mundo Ali Véi Ali é foda Ali é foda Chega ali eu morro Caralho Eu tava pensando que eu era maloqueiro Véi Foi mal Manda discord Allen Sobe Vai Manda Ganhando Viado Não Fude Véi Tem que ganhar Não Ah 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 Vai Vacilei Ah Que nada de gelo foi esse Não Ai Acerta o me Acerta o dentro Ai da porra Caralho 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 Véi Na moral Véi Fica da puta Vai viado Puta Que pariu Véi Doc Viado Bora viado Não Vai Puta Eita caralho Ele se deitou mesmo ali Não Que é puta Véi Tá ganhando deitado Não Não acredito Isso viado Bateu na quina Vinha Mentira Que não congelou o vidro Respeite o gato Porra Essa não é a minha partida O comunismo tá fraco Rapaz Bora Vitor Ó o Vitor se matando Ó o Vitor se matando Ó o Vitor se matando Pô Vitor Bora Só de não se acertar com o míssal Já é o ponto positivo Vai lá Rapaz É agora Não acredito não velho É É É É Céada puta É É Vitor Vitor Pss 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 Não acredito não velho Pss 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 Feliz GELO! GELO! Eu cheiro... GELO! GELO! NÃO! Rapaz... NÃO! ME AJUDA! GELO! Eu morri, caralho! GELO! 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 Vou se fuder! BigFood, obrigado pelo seu sub! Seja bem-vindo, caralho! Tamo junto, porra! O Felipe também, que agora tem o sub aqui que eu vi, ó! BigFood, obrigado gay! Ladrão, velho! Agora veio meu menino Felipe! Cadê? Como é que mexe nessas opções de jogo? Agora sou eu e você, meu gostoso! Meu querido Felipe, obrigado pelo seu sub! Seja bem-vindo também! Uma chumalaraca do! Obrigado, meus gays! Degra não tá, não! Degra... Não sei se você vai jogar, ou... Flareson? Tanto! Obrigado, meus gays! Obrigado, velho! Boa noite, Nemeida! E agora, pra que lado é? Do lado dos homens, porra! Vitor! O personagem sempre perde se ele começa ficando pra... Pra direita! Falou, The Rock! Filha da puta! Falou, Vitor! Tá bugado esse negócio aqui! O seu cérebro, né? Que te bugou! Você perdeu também, meu pau no cu! É porque eu sou... Fulgore, bebê! Brincador do Nete! Ei! Não! Não! Meu porra! Rapaz! 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 Me respeita! Eu quero uma chumalarápia! Rapaz! O Doc Fulgore, por favor! Um abraço pra galera do Rio! Tamo junto, bebê! Juleno, o que foi que você falou aí da Raleva Gameplay, Juleno? Ai! Filha da puta! Ah! Obrigado, gay! Filha da puta! Ei! Obrigado, Fulgore! Eu não sei mais o que faço aqui, não! Eu não cheguei até aqui, não! Morri antes! Ganha, porra! Eu não vim aqui, não! Agora vai! Você já conheceu o mapa? Já, amor! Não! Tá bom, porra! Ah, é pra cima! Ladão! Olha a pedra! Eu já ouvi, ô Lucas Egu! Aqui eu entendi alemão, caralho! Amor! Amor! Os caras são muito ladrão, velho! Vocês são ladrão de um nível inimaginável! Caralho! Hachura! Você tentou imitar minha jogada, não foi, Hachura? Você tentou imitar minha jogada, não foi, Hachura? Tem uma caixa ali, viu? Pois é! Ô Victor, você sabe alguma palavrinha alemão sem ser nao, hein? Sei! Fala aí, pô! Você nem precisa se esforçar tanto nesse jogo aqui! Ai, não! Não! Ladrão! Não entendi que você falou o quê? Não, pô! Daqui a pouco eu vou mexer com ele! Mostra que o alemão tá fluente! Filha da puta! Rapaz, no último logo! Rele Redo Pissant... M cursa... Musique... Ustu... Oh! P Santu! Vou fazer o SMS com você! Mano pra bem... Super extraela com minha garrafa... Vitor 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 A boca porra ASMR colocando a ração do gato Eita porra Eita porra Eita porra Vitor 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 T zwei Olha O que Como é isso aqui Respec tenta Ai Puta aqui, pariu o Ratschura,ledram Ali Ai O que Caralho Ei Parmalagem Vitor que é uma pula ahhh VACADÍO ahhh garabora que a mãe filha da pula ahhh que mentirosa porra velho que cara mentiroso caralho velho é muita mentira porra vai se fuder você não consegue mexer naquelas opções de jogo não ali Cara, eu não sei o que tu é aquele não, vamos jogar do jeito que tá. Acho que aquilo lá é pra criação de fase. Não, parece que tem uns modos de, tipo, correnta nessa. Obrigado, obrigado, Wellington. Wellington, você é o único cara aqui que, de fato, protege a moral e os bons costumes. Talvez o único. Ladrão! Eita! E aí, amigo? Tudo bom, Wellington? Você também? Tô, velho. Filha de uma puta, velho. Filha de uma rapariga suja, velho. Eita! Não! Eita porra! Caixa! Caralho! Caralho! Soltei o gelo e morri. Vai, Critsungo! Vai! Cara, o rachulha tem alguma coisa que ele não pede, velho. Que porra é essa porra? Sorte. É pacto com o demônio. É o protagonismo, amigo. Isso, Critsungo! Linda porra! Sempre deve essa, Critsungo. Eu não peguei o pinhão, porra. O governo me deu 500 conto de fundo de garantia. Que eu não queria. É caixa desgraçada. Agora só é você! Isso! Tem que chamar esse gato, esse gato tá vazio. Obrigado pelo seu quinto mês, Kono! Tamo junto, Daniel! Filha da puta! Desgraçado do caralho! Chamei o gatinho. Obrigado pela boba! Nada. Sacanagem, né, velho? Uma chuva larga pro Daniel, por favor! Obrigado, viado! Tá certo. Droga! Mas se não é certo! Boa! 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 Obrigado pelos beats, Maximo! Vai! Vai! Caralho, que lindo poder, viu? Tentei! Ai! Oxi! Porra! Caralho! Que pira foi essa? Não foi essa não! Like a Jesus, baby! Mano! Flora, porra! Foda! Caralho! Bora! Não! Lado errado! Ai! Puta que pariu! Filha da puta! Ai, valeu! Cara, na moral, velho! Na moral! Obrigado, Maximo! Obrigado pelos beats, velho! Que porra! Quiro que porra! Tá vendo? Se fosse uma outra pessoa eu teria perdido essa porra! Não Boa Cadê? Não 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 Não, velho Dei ladrões, velho Valeu, Bardo Obrigado pela presença, viado Lá Não Ih, moleque Normal Por que mim, velho? Caralho Bora, Vito Bora, Vito Levanta Vai, Vito Vito, Vito Ei, gato Bora, Vito Vai, Vito Gato safado Gato safado Boa, Vito Aê Ladrão Tchau, gatinho Ah, errei Caralho Filho da puta Titário Só diz que ele é imbecil Fala, Neto, e aí, gay? Tranquilidade, velho Foda essas caixas João Moura, meu gay Parabéns pra você, viado Quantos anos hoje, gay? Eu quero uma salva de palco pra meu grande companheiro João Moura, por favor, meus gays Eita, valeu Filha da p*** Fica aí, Vitor Fala, Vitor Cara, ganha Rassura Você é Rassura É você, Rassura, the man of the match, mano Essa aí Essa aí é o S do A curva deve estar sendo, né, velho? Não é, tá bom Olha, e agora todo mundo tá com dois, tá, ó É, todo mundo com dois Galado A gente vai, 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 são menos imbecil agora Gati, gati Meu pai amado do céu 70 caixas Ele dera Ai Caralho, é um pega-pega O Vitor, quando tá perdendo, fala línguas estranhas Filha da p*** Não acredito não Não acredito nem Você é um ladrão, velho Cara, de roubo por roubo Vocês tão foda, velho É rouba pra caralho, velho É É